Hoje a seleção ganha, certo? Hoje a seleção ganha, mas no domingo, no domingo, aguarde que o pai vai ganhar. Esse pai aqui vai ganhar. Estou falando de MSCAP, Campo Grande e Região, Filantropia Premiável, porque ao adquirir o título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. E essa semana, gente, 10 reais, 10 birubiro, isso mesmo, 10 reais, você tem a dupla chance e pode ganhar, eu digo, poderia, porque este prêmio vai ser meu. Um Fiat Toro 1.3 Turbo Flex Automática, isso mesmo, no quarto prêmio. E ainda tem 10 mil reais no primeiro sorteio, mais 10 mil reais no segundo sorteio e no terceiro sorteio, uma moto Honda CG Start, Start, isso, Start ou Start, Ricardinho? Start, 160 cilindradas. E no quarto e último prêmio, ai, ai, chegou, ó, suspirar, porque é ela, a Fiat Toro Enduracy 1.3 Flex Automática. Gente, que carro, é o carro dos meus sonhos. Então, vamos, combinado? Eu e o senhor aí de cima, abençoa? Tá abençoado, então é minha. Ó, corre e compre as cartelas. Além disso, você tem ainda 30 giros da sorte de mil reais. No último domingo, deu três lagoas de novo no prêmio principal. O Pablo Noel Sudário, lá de Lima, lá do Jardim das Oliveiras, ganhou sozinho, sozinho, 150 mil reais, isso mesmo. E no giro da sorte, teve a Noranha e Cândida, da Silva, o Wagner e o Rogério também, todos eles de Três Lagoas. Cada um levou 1.500 reais. Ei, Três Lagoas, hein? Tá chegando a minha hora, Ricardinho. Eu tô sentindo. Sabe quando você sente, Ricardinho? Você tá sentindo? Eu falei isso. Toda semana eu falo isso, né? Mas tem que chamar. Se não chama, não vem. Eu tô sentindo que essa touro vai ser minha, gente. Se você de casa tá torcendo, tá lembrando, hein? Ó, se não, corre. Tem um ponto de venda aí próximo de você. Compre a sua cartela, 10 reais. 10 reais. Me fala, o que você faz com 10 reais? Compre a cartela do MS da Cap e ainda pode ganhar uma grana ou a Fiat Tour. Lembrando que o sorteio é às 9 horas da manhã com transmissão ao vivo aqui na sua TVC HD. O MS Cap é regional e, por isso, muito mais fácil de ganhar. 10 reais, gente. Dupla chance e ainda concorre aí a Fiat Tour. MS Cap região. Até domingo e boa sorte. Ah, inclusive a gente tem uma entrevista com o Pablo Noel aí, falando, né? Ele tem 39 anos, falando aí dessa bufufa que ele ganhou. Roda. Olá, Israel. Tô aqui ao lado do ganhador do quarto prêmio, ele que levou sozinho 150 mil, o Pablo Noel, aqui de Três Lagoas, Jardim das Oliveiras. Pablo, fala pra galera ali qual que é a emoção de ganhar 150 mil. O que que muda agora pra você? É grande, a emoção é grande, né? Já faz um tempo que a gente vem comprando o MS Cap e, graças a Deus, agora eu fui vitorioso, né? E é muito bom, cara. É bom. A sensação é ótima. 150 mil sempre é bem-vindo, né? Chega em boa hora, então, né, Pablo? Graças a Deus. Chega sim. Vamos fazer um investimento na vida aí. E você também faça como o Pablo. Compre o MS Cap, acredite, ajude e concorra. Um abraço, Israel. Volto com você aí no programa TVC Agora. Um grande abraço. Tchau, tchau.